Ai, ai, é isso aí, eu não tenho história nenhuma, eu tô, nem sei, eu me mudei, eu acho que eu fiz uma grande cagada nessa minha mudança, porque eu tava morando no Airbnb até agora, né, e Airbnb é muito melhor do que ter uma casa, eu percebi isso e eu achei que o segredo do sucesso tava ao contrário, mas não é, é muito melhor o Airbnb, aqui tu paga basicamente a mesma coisa que tu pagaria no aluguel, vem internet, não precisa pagar conta de luz, não precisa comprar talher, prato, toalha, lençol, não precisa comprar nada, é um hotel, praticamente um hotel, só que tu pode morar e tudo que acontecer na casa, se der um problema, tu fala pro cara, ó, estourou um cano, o cara tem que mandar alguém pra arrumar, porque não é teu o lugar, e era muito, eu, puta, e aí, o problema é o seguinte, eu morei, peraí, eu morei numa kitnet por um ano, eu tava morando numa kitnet de 26 metros quadrados, mas depois eu me mudei pra uma que tinha 30, 30 e poucos, e aquela sensação de tá enjaulado, começou a me deixar mal, porque eu acordava, eu já tava na casa inteira, eu já tava na cozinha, eu já tava em todos os lugares possíveis, e aquilo começou a me enlouquecer um pouco, e aí eu comecei a pensar, eu acho que eu devia ter um lugar pra mim, um lugar maior, com mais espaço pra fazer minhas coisas, e aí eu comecei a procurar um local pra morar. Aí eu achei uma casa, pelo mesmo valor que eu já tava pagando no Airbnb, e o mesmo valor de vários outros apartamentos que eu tava vendo, pra alugar, só que era uma casa grande, de 3 quartos e uma sala, uma cozinha grande. E aí eu pensei, é isso que eu preciso, eu preciso de um lugar com mais ambientes, com mais lugares, pra eu conseguir ser um pouco mais livre, mais solto, mais alegre. Aí eu achei essa casa. Enquanto eu achei essa casa, aí eu pensei, essa casa que eu vou querer, do caralho, porque tem um quarto pra fazer um estúdiozinho, tem outro pra fazer um escritório, tem o meu quarto, tem uma sala. E como eu tava na kitnet, eu tava pensando em ter esse lugar maior. Aí eu visitei a casa, achei do caralho, pensei, não, eu vou fazer isso, vai ser legal, ter uma sala, ter uma cozinha maior, que na kitnet a cozinha é muito pequena, então é impossível lavar a louça, é muito irritante lavar a louça, porque tu não consegue botar o prato em nenhum lugar. Porque aí tu sempre tem alguma coisa, o escorredor de louça, aquele que tu bota pra secar, ocupa a pia inteira e aí tem a pia e tem a louça que tu tem que lavar, que não tá pendurada, então é uma confusão e cai sabão e tudo. Era uma bosta, era um, como é que é o nome do fogão elétrico aquele, era o cooktop de duas bocas, então tu não conseguia fazer um arroz, uma carne e preparar um molho já na outra, ou deixar uma água fervendo, era duas bocas isso aí, então isso tava me irritando. E aí eu peguei essa casa, eu fui atrás da casa, acertei o negócio com a proprietária e tal, enquanto isso eu continuei procurando outros lugares, um apartamento, alguma coisa. E aí eu não achei mais nenhum lugar pra morar, sobrou só essa casa, aí eu acertei a casa, porque o Airbnb, ele é, tu paga como se fosse um hotel e tu tem que sair, tem um check-out no determinado dia e eu ia ficar sem lugar pra morar, né. Aí eu me mudei pra casa, essa semana, e tá horrível, tá uma bosta. Porque é um lugar gigante e eu tô sozinho, numa casa gigante. Então é um saco, porque antes eu tava numa kitnet, eu acordava, eu ligava a TV, eu ia preparar meu café, vendo TV, o computador tava ali, tava tudo perto, eu conseguia fazer tudo, já tá entendendo o que tá acontecendo, né. Agora eu acordo no quarto, aí eu tenho que descer a escada, ir pra cozinha fazer o café, aí eu tenho que esperar o café ser passado, porque antes na kitnet eu deixava o café passando, eu tava no computador já, fazendo minhas coisinhas. Agora eu tenho que ficar na cozinha esperando o café terminar de ser passado. Aí eu pego o café, eu subo as escadas, eu vou pro escritório, que não é no quarto. Aí eu fico no escritório fazendo as coisas que eu tenho que fazer na manhã, aí na hora de almoçar eu tenho que descer tudo e ficar na cozinha fazendo o almoço. Antes eu fazia o almoço, eu ficava no computador, a televisão tava ali, tinha uma puta sacada, entendeu, com uma vista. E agora eu tô com vontade de chorar sempre que eu entro na casa. Eu piso na casa e eu penso, o que que eu fiz? Eu entro em uma sala com um sofá e uma televisão, e aí eu tenho que ficar ali, entendeu. Eu me forço a ficar na sala porque eu paguei pela sala. Aí eu fico deitado no sofá assistindo TV que nem um velho dos anos 90. Não tem porquê. Eu podia tá no meu computador ao mesmo tempo que eu tô vendo a minha televisão, depois eu já ia dormir, então eu fiz uma cagada. Eu tô muito mal, eu tô triste. Eu sei que tu vai dizer, tanta gente sem casa vai te fuder. Tanta gente sem casa e você reclamando. O mendigo também ia sentir isso. Se ele morasse na kitnet e depois se mudasse pra uma casa muito grande, ele ia ficar mal também, porque ele ia preferir ficar na kitnet. Só que se eu ficasse na kitnet, eu ia ficar o tempo inteiro pensando, e aquela casa, hein, eu devia ter ido pra casa. Eu estaria muito mais feliz naquela casa. Então eu tô tentando forçar, sempre que vem o pensamento do subconsciente de tu faz uma cagada gigante, meu. Meu Deus, cancela esse contato, paga a multa e vai embora. Volta pro Airbnb. Sempre que vem esse pensamento, eu tenho... Eu tento conscientemente cancelar esse pensamento e pensar, não, eu fiz uma boa escolha, eu vou ser feliz aqui. Todos os fatos podem estar me mostrando o contrário, mas eu ignoro eles e eu finjo que eu tô feliz na minha casa. Eu fico andando pela casa com os braços abertos assim. Por que que eu fiz isso? Eu saio do quarto e eu desço as escadas indignado. Eu fico assim, pra que que eu fiz isso? Aí eu chego na cozinha. Mas pra quê? Por que que eu tenho uma cozinha desse tamanho? Se eu sou só uma pessoa? Aí eu fico esperando o café passar e eu fico... Por que que eu fiz isso? Aí eu pego minha xícara, passo pela sala, olho pra sala e fico... Meu Deus, pra que eu fiz isso? Aí eu subo a escada. Enquanto eu subo a escada eu fico... Caralho, que cagada. Aí eu entro no meu escritório e fico... Por que que eu tenho um escritório? Eu tava tudo perto antes. Agora eu tenho um escritório. Aí eu fico socado num escritório... Que só tem um computador, não tem TV, não tem... Eu não posso... Antes eu tava na minha cadeira, no computador, trabalhando, jogando xadrez, fazer qualquer coisa. Eu só fazia assim, ó. Eu dava um chute na parede e a minha cadeira, ela girava e eu chegava na cozinha e eu pegava um negócio. Eu pegava uma maçã e voltava pro computador. Agora eu tenho que correr a maratona de Boston pra conseguir pegar minha maçã. Eu tô me sentindo em clausura... Eu tô me sentindo mais preso do que eu tava antes num estúdio, numa kitnet. Sempre que eu chego em casa depois do trabalho, depois da deriva... Viu como o meu cérebro pensou? Não é ter que trabalho, a deriva é uma palhaçada que tu criou aí. Não é um trabalho, seu bosta. Por isso que eu falei, a deriva. Eu falei, depois que eu chego do trabalho... Não, é o a deriva. Entendeu o que o meu cérebro fez? Cara, eu abro a porta. Eu vejo a sala e eu fico... Meu Deus do céu, cara. O que é isso? O que eu tô fazendo? Outra coisa que é uma bosta também. Tu chega em casa... Tu quer tirar a calça, pegar a roupa e jogar... Antes eu tinha meu armário do lado. Eu chegava em casa, meu armário tava ali, eu só tirava a roupa e jogava no armário. Agora fica as calças no sofá, aí eu tenho que recolher, subir a escada, descer a escada. O que é isso? Eu sou um bombeiro agora? Eu tô salvando alguém de um incêndio no andar superior e por isso que eu tô descendo tanta escada? O que eu tô fazendo? Eu tô treinando pra... Que cagada. E outra coisa. Não tem nada. Eu tô comendo na panela. Eu esquento a minha comida na panela. E eu como dentro da panela porque não tem prato, não tem copo, não tem talher, não tem nada. Não tem nada. Cara, Airbnb é o lance. Airbnb é o lance. Eu vou cancelar, escutado, eu vou voltar pro Airbnb. Airbnb é muito foda. Tu pode cagar na parede e falar, ô meu, cagaram na parede aqui, vem lavar essa merda. Ela tem que vir e lavar. Obviamente, deve ter alguma multa. Se tu destruir o negócio, tem, mas... Qualquer cagada que acontecer... Ó, por exemplo. A internet no estudo, na kitnet que eu tava, morando, ela... Pifou um dia e não tava mais funcionando. Eu não precisei ligar pra net, botar número de código, falar com sete pessoas, falar, ô, tô sem internet aqui. Peraí que eu vou te passar pro setor da internet que cai. Aí tu chega no Silvio. Ele fala, Silvio, como posso atender? Tu fala, ô, tô com problema aqui na minha net. Na minha net, cara, muito velho. Tô com problema aqui na internet, não tá funcionando. Por favor, aguarde na linha. Aí tu fica 15 minutos. Aí ele volta e fala, senhor, obrigado por esperar. Anote o número do protocolo. Aí tu finge que tu anota. Né? Aí tu fala, pode dizer. Aí tu finge que foi procurar a caneta. Quem nunca fez essa? Quem nunca fingiu que foi pegar a caneta na hora do protocolo? O cara fala, vou falar o número do protocolo aqui, ó. É tipo uma ameaça. Tipo, vamos fazer aquele teatrinho lá. Vai, finge que vai pegar a caneta, que eu vou ficar aqui esperando. Aí ele fala, vou te dar o número do protocolo, tá? Aí tu fala, tu tá parado na cozinha com o celular. E tu fala, tá, peraí só um pouquinho, deixa eu te pegar a caneta. E tu fica parado em silêncio durante 5 segundos. Tu não faz nada. Tu só fica olhando pro além. Pronto, pode falar. Aí quando ele fala o número, ele fala, zero, zero. E tu não tá anotando, mas tu fala, peraí. Zero, zero, tá? E tu não tá anotando nada. O cara fala, oito, oito, quatro, dois, sete, nove. E tu fala, peraí, oito, quatro, nove, sete. Pode repetir, por favor? Aí, zero, zero, oito, quatro, nove, sete. Aí tu finge que tá anotando. E tu não tá fazendo nada. Só pro cara ficar bem, eu acho. Eu acho que a humanidade... O cara é bom. Ele é um ser humano bom se ele finge que anota o protocolo. Se tu finge que tu anota o protocolo, tu é um cara bom. Porque tu entendeu que aquilo lá é inútil. Porque se tu ligar... Se tu ligar pra vivo... E tu falar, ó, eu liguei aí... Ontem, tal hora. Pode buscar no histórico aí e me dizer qual foi a ligação que eu falei. Me dá o número do protocolo aí. Aí ele te dá o número do protocolo. Não é como se tu tivesse que anotar o protocolo naquela hora, senão ele vai sumir. E nunca mais vai ter o número do protocolo. Entendeu? Mas ele fala. Eu nunca usei um protocolo na minha vida também. O que eu vou ligar? Eu vou dizer, olha só. Eu liguei aí ontem pra resolver a minha internet. E ele fala. Ligou mesmo? Aí ele fala. Sim, eu liguei ontem pra resolver a minha internet e não tá funcionando ainda. Mas eu tenho certeza que tu ligou ontem, né? Aí tu fala. Sim, sim, eu liguei ontem. Eu liguei ontem. Pode ver no arquivo aí que tu... Eu liguei ontem. Aí ele vai falar. Mas eu tenho certeza que tu ligou... Sim, eu liguei, eu liguei. Hã. Qual é o número do protocolo? Qual é o número do protocolo? Hã? Babaca. Qual é o número do protocolo? Aí tu fala. Eu não anotei. Não anotou. Mas tu fingiu que tu tava pegando caneta. Não fingiu? Eu fingi, senhor. Então, e agora? Vou ter que desligar a tua cara, cara. Tu vai ficar sem internet. Porque tu não anotou o número do protocolo. Aí tu fala. Tá, então eu quero abrir uma nova reclamação. Tudo bem, anote o número do protocolo. Aí tu finge que vai pegar uma caneta. E tu entra num ciclo vicioso. E tu fica sem internet pra sempre. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando eu morava no Airbnb, eu não precisava passar por isso. Eu só mandei uma mensagem pro proprietário do apartamento. Ó, caiu a internet. E o cara, vamos resolver agora. E aí ele resolveu. Por mim. Agora eu tenho que resolver tudo. Se toro cano, eu resolvo. Caiu a internet, eu resolvo. Problema na lâmpada, eu resolvo. Se queimar uma lâmpada no Airbnb, tu fala pro cara que queimou uma lâmpada. Ele traz uma lâmpada na hora e ele mesmo coloca, cara. Airbnb é tipo ter um escravo. Cara, Airbnb é tipo ter um secretário da tua casa. Pra sempre. É tipo isso. Não precisa fazer nada. Que cagada ter um lugar pra morar. É muito melhor ter um Airbnb. É muito melhor. O problema, só tem um problema, que me fez realmente sair do lugar que eu tava. É porque ele era na República, em São Paulo. E era muito ruim. E tinha festa de madrugada, os caras iam pro meio da avenida e ficavam berrando, jogando garrafa. Botavam caixa de som no ar na rua. Mas, graças ao coronavírus, isso não tava acontecendo. Então eu tô pensando, será que... Porque agora o Dória, ele baixou a fase vermelha de novo. E quando ele baixou a fase vermelha, eu fiquei, puta, filha da puta, eu devia ter ficado lá. Porque com fase vermelha não tem festa na República. E era um lugar perfeito. E a única coisa que me fez sair daquele lugar era por causa do barulho que tinha no bairro. Era só isso. O lugar era legal. Tinha um pouco de medo. De medo não, de... Um pouco de puta que pariu esse lugar aqui. É muito apertado, muito pequeno. Mas eu percebi que é bom tu ser um cara sozinho e morar num lugar pequeno. A coisa que me fez sair foi a região. Que era muito barulhenta. Muito perigosa. Muito ruim. Mas aí com a fase vermelha, não tem festa. Não tem barulho. E tem toque de recolher. Toque de recolher é do caralho. Eu adoro toque de recolher. Eu queria, cara... Eu queria trabalhar no carro que faz toque de recolher na cidade. Eu ia sentir... Cara, o prazer que eu ia sentir em estar num carro com um megafone falando... Pessoal, vai todo mundo embora pra casa agora. Cara, esse é o trabalho dos sonhos. Dória me contrata. Eu abandono a deriva. Eu abandono o podcast, saco cheio. Abandono o comédia. Eu abandono tudo. Eu quero esse emprego. Eu quero ser o cara que estraga a festa dos outros. Eu quero ser o cara que passa com aquele negócio falando... Você não pode ficar na rua das 11h às 5h da manhã. Por favor, vagabundos, todos para casa. Eu ia chegar em casa feliz. Eu ia comer, minha mulher ia falar... Amor, o que aconteceu? Eu ia falar... Cara, eu consegui um emprego dos sonhos. Ela ia falar... O que aconteceu? Você está trabalhando na Vila Olímpia? Na cobertura de um prédio? Que tem aquelas máquinas de café com cápsula? Que é o CEO de alguma coisa? O que aconteceu? Me conta. Não, você não está entendendo. Eu consegui o melhor emprego da minha vida. Eu estou muito feliz. Eu ia chegar em casa 6h da manhã. Porque eu ia estar rodando a cidade com o carro do toque de recolher. Eu ia chegar em casa 6h da manhã. Eu não ia ter olheira. Eu não ia ter tristeza. Eu ia chegar disposto em casa. A minha mulher estaria acordando para ir trabalhar. Eu ia chegar com tanta energia. E ela ia falar... O que houve, amor? Que emprego é esse que tu conseguiu? Eu ia falar... Eu estou trabalhando no carro. Que manda todo mundo para casa. Cara, eu ia ficar... Eu ia ser muito feliz, cara. Eu estava jantando lá no estúdio que eu estava morando. Com a janela aberta. E aí dava para ouvir a festa. Porque na rua que eu estava morando... A avenida que tem do lado da rua que eu estava morando é um monte de bar. Eles abrem as portas do bar e ficam tocando umas músicas altas para caralho. Pum, pum, pum. Tipo assim, numa toca uns pum, pum. Na outra toca funk. Então, tipo, é uma rua. Com um monte de barulho aleatório. Tem funk, tem dance, tem gritaria, tem garrafa quebrando. Eu estava jantando e aquele negócio estava me incomodando. Eu estava comendo com a minha namorada. E estava aquele... E aí daqui a pouco passa o carro do toque de recolher com o cara falando... Cidadão, de acordo com a nova não sei o que, você deve ir para casa. A circulação na cidade está proibida, interrompida. Das 11h às 5h da manhã. Cidadão, saia da rua. E aí eu senti um negócio muito bom. Eu senti uma inveja desse cara. Eu seria muito feliz trabalhando no toque de recolher. Nossa, eu seria muito feliz. Nossa. Nossa. Só de saber que eu estava limpando a cidade. Eu acho que é tipo a sensação que um assassino de aluguel tem. Limpar. Porque ninguém contrata um assassino de aluguel para matar alguém. Só por matar alguém, entendeu? Eu não sei se tem alguma ética no assassino de aluguel. Tipo, ele fala... Quem é que tu quer matar? Ah, eu quero matar a fulaninha de tal que pegou meu namorado. Ele fala... Não, aí não, né? Eu mato o agiota. Eu mato o cara que está te devendo 10 pau. Porra, não me vem com merda. Né? E aí ele... Se existe ética nos assassinos de aluguel... Ele deve sentir uma vibe boa sempre que ele mata alguém. Porque ele sabe de todo mal o que aquela pessoa fez pra pessoa contratar um assassino de aluguel. Assassino de aluguel em primeiro lugar. Então ela mata a pessoa. Ela sente um negócio bom. Eu acho. Só que eu queria fazer a versão mais amena dessa. Que é só mandar as pessoas pra rua. Sai da rua. Agora. E vê as pessoas indo embora. Tipo... Tá aquela multidão. Aí tu fala... Tu chega com o teu carro, com a tua sirene. E as pessoas começam a sair. O seu poder é incrível. Esse é o super poder que eu ia pedir. Se eu pudesse. O do toque de recolher. Eu não ia pedir pra ser invisível. Eu não ia pedir pra saber voar. Eu ia pedir pra ser o cara do toque de recolher. Esse seria eu no Avengers. Qual é o teu poder? Eu disperso multidões. Como? Eu fico num carro falando. E as pessoas aceitam porque eu tenho uma sirene em cima do meu carro. E eu tô com uma farda. Pois é. Mas é isso aí. Outra coisa que eu percebi que é ruim de morar numa casa. Que é um bairro afastado. Não é... No meio de São Paulo. É num lugar mais longe. Então é tipo... Parece uma cidade de interior onde eu tô morando agora. Só que eu esqueci do leve detalhe. Que a casa, ela tá no mesmo nível da moto. Ela tá no mesmo nível da moto. Então, passa uma moto na rua da tua casa. E tu tá na sala vendo TV. Explode o tímpano. Antes eu tava no... Eu tava no topo de um prédio. Me incomodava a moto? Me incomodava. Mas ela tava longe. Agora passa caminhão. Cara, eu fiz uma cagada, meu. Eu fiz uma cagada. Eu juro por Deus que eu vou... Eu vou dar um aviso prévio. Eu vou cancelar esse troço. Eu vou achar outro lugar. Não dá. Não dá. É muito desproporcional. É um cara... Com... Cinco ambientes pra estar. Não dá. Caguei. Eu fiz uma puta cagada. Puta cagada. Então é isso aí. Eu tô tentando ver pelo lado positivo, cara. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Isso aqui... Sempre que eu... Eu chego na sala. Eu tenho que... Criar um pensamento. Não, legal. Eu tenho uma sala agora. Foda, foda, foda pra caralho. Aí... A vozinha fica... É, mas... Cagada, né? Porque no outro tu tava... No computador tu tava na sala já. Pegava o teu biscoito aqui no armário. E já saía... Vivendo. Mas aí eu fiz... Não, não, não. Tô muito feliz de ter uma sala. Que legal que eu tenho uma sala. Com dois sofás. Eu tenho uma TV na minha sala. Eu vou deitar aqui. Eu vou assistir o Big Brother. É, mas tu podia estar deitado na cama já. Quase dormindo. Não precisava estar na sala. Depois eu tinha que subir pra dormir. Tá uma confusão na minha cabeça. Tá uma confusão. Isso é muito... Isso é... Eu não consigo ser feliz, cara. Não existe. Não tem como. É impossível. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem ser felizes, cara. Nenhuma decisão. Nenhuma escolha. Nenhum lado que eu vou eu sinto que é o certo. Nunca. 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 Nunca.